A Vitória Dias já faz parte dos projetos sociais do Unidep Futsal. Contou que não podia perder essa oportunidade pelo amor à modalidade e o sonho de se tornar uma atleta profissional. Eu sempre gostei, desde quando comecei no caso, né? Sempre me motivei por causa que quando eu vejo as meninas jogarem, sempre quis jogar igual elas, sabe? E esse sempre foi um sonho pra mim. Eu quero chegar uma hora e jogar aqui, com todo mundo vendo e gritando o meu nome. As seletivas aconteceram nos ginásios do Olivar Lavarda, durante o fim de semana, para as categorias sub-15 e sub-17, com o intuito de escolher 14 meninas para cada categoria, para fortalecer as categorias de base do Futsal Feminino de Pato Branco. O projeto vem no adulto com algumas atletas de fora, mas para que elas sejam referência para essas meninas da cidade, e a gente espera, o ano passado nós já jogamos as categorias de base só com atletas da casa, e a gente espera cada vez mais que essas atletas possam dar continuidade, jogando, estudando e integrando a equipe também. Temos a Gabi, agora veio do sub-17, está integrando o adulto desde o ano passado. Já temos algumas atletas que estão já fardando no adulto e jogando no adulto também. Então a gente fica bem contente com essa oportunidade para elas e para nós. Quanto mais meninas da casa tiver, é um custo de repente mais barato, elas estão perto da família e elas vão ganhando essa oportunidade. Esses eventos sempre trazem oportunidades e o investimento na base tem ainda suas vantagens para o clube. A gente quer oportunizar cada vez mais para as meninas da cidade e da região integrarem as categorias de base, começarem a competir e jogarem. Elas já tem o Gensopes no sub-14, tem os Jogos da Juventude no sub-17, tem o Paranaense no sub-17. Então quanto mais meninas da cidade e da região possam integrar a equipe, melhor. E essas meninas, a grande maioria vem dos projetos sociais. Então essa sementinha que a gente está plantando e oportunizando que elas realmente sonhem em ser atletas. A Gabriele Siqueira, atleta do sub-20, que também joga no principal, veio acompanhar as seletivas e dar aquele apoio para quem está começando. Com certeza vale a pena o esforço, a dedicação, para que no final elas sempre sejam recompensadas. É um projeto muito bom para elas ganharem experiência, tanto no começo até o final. Então isso é muito bom. E para você, quanto atleta de futsal, o que é o futsal para você? Para mim o futsal é mais que só uma profissão, ele é a minha paixão. Desde quando eu comecei, eu quis, me esforcei e me dediquei para hoje estar aqui. E eu quero sempre crescer mais, então para mim é a minha maior paixão. Obrigado.